Pra você ficar por dentro das últimas notícias sobre o Covid-19, hoje, dez e meia da noite. Não exibiremos em nome da justiça para apresentar um programa especial preparado pela nossa equipe de jornalismo. Coronavírus, plantão. Tudo o que você precisa saber pra se informar durante a pandemia. Nós buscamos evitar que o vírus se espalhe. A opinião dos especialistas. A luta contra o vírus no Brasil e no mundo. Duas horas de cobertura ao vivo. Uma vez que você tem o vírus confirmado, é importante que você fique em isolamento. Hoje, dez e meia da noite. Luiz Bate apresenta Coronavírus, plantão. Sem dúvida nenhuma, a informação é uma das armas mais eficientes no combate ao coronavírus. Portanto, hoje, às dez e meia da noite, quero convidar todos, toda a família brasileira, a acompanhar esse programa preparado pelo Departamento de Jornalismo da Record, que vai mostrar a real situação da doença que se espalha aqui pelo Brasil e o que cada cidadão pode fazer, a nossa parte, o que pode ser feito pra impedir que essa doença cresça ainda mais no país. A real situação da doença, vamos ouvir especialistas, reportagens especiais preparadas e reportagens também factuais, ou seja, as notícias do momento sobre o novo coronavírus. Todos os detalhes, portanto, às dez e meia da noite, no horário do Brasília ao vivo. Eu espero todos vocês. Até lá.